Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Sabe o que me deixa mais feliz da Gaga estar no filme do Coringa? Não é o fato dela ser arlequina, não é o fato dela estar exercendo o lado atriz da carreira dela, e sim as entrevistas, as coletivas de imprensa, tudo que ela fizer para a divulgação do filme. Sabe por quê? Porque essas são ótimas oportunidades para a Gaga contar as fics dela. E sim, temos fics atualizadas, e esse vídeo é justamente para isso, enaltecer as mentiras de nossa garota italiana de Nova York. I'm just a Italian girl from New York. I'm an Italian girl from New York. A Gaga é fanfiqueira desde o início da carreira dela, ela está sempre soltando uma mentirinha para entreter o público, entendeu? E assim, ela mesma já disse que pode ter 100 pessoas numa sala, e 99 não acreditam em você, basta uma pessoa. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas, que só rouba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte... Ó, tá pegando o espírito desse vídeo? Eu tô mais caricatinho, entendeu? Eu acessei a mente do palhaço. E sou o arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! A primeira fic já deixa a gente de... Meu Deus, que surpresa, porque não saiu da boca de Lady Gaga, tá? Quem construiu ela foi ele, o Coringa, dono da mente do palhaço Joaquim Phoenix. Ele disse que a Lady Gaga cuspiu o café quando cantei. Sabe por que eu acho que é fake? Porque quando ela foi perguntada sobre isso, ela disse o seguinte... Repare nos trejeitos de palhaça. Ela jogando a cabeça lá no meio do joelho pra rir. O look, né, gente? Ai, eu tô me segurando... Eu vou falar disso, tá? Vou falar dessa entrevista porque essa entrevista foi um bálsamo pra mim, tá? Porque ela já começa falando que ela tá de noivo, novo. E foi ótimo quando ela foi apresentada pros amigos, porque ninguém sabia quem ela era. Lady Gaga é uma pequena cantora de um nicho, tá? Ninguém sabe muito bem quem é ela. Quem é ela? Nossa pequena garota italiana de Nova York, né, gente? A roupa, vamos falar da roupa? A roupa diz ela que ela desenhou e mandou as pessoas fazerem. Eu gosto de observar muito o jeito que ela tava ansiosa. Ela já entrou nessa entrevista, ó, ofegante, meio maluca, meio arlequina, né? A gente sabe que ela adora fazer um method acting, que é quando você vive o personagem 24 horas por dia. O jeito que ela cumprimenta ele é tudo maravilhoso, sabe? A perninha que ela levanta, uma coisa mais palhacita, ela abraçou o Clown Core. E eu acho que, na verdade, não só ela, mas os dois, ela e o Joaquim Phoenix, eles são com os resquícios do personagem, sabia? O jeito que ele tá corcunda é o jeito que o Coringa está corcunda também no filme. Não só esses looks eu gostei muito, como também esse aqui é um dos meus favoritos. A manga bufante, a meia calça, as lísteres. Eu tô amando a gaga ruiva, inclusive. Nunca achei que ela ia ficar bom de ruivo. Nossa, aprovadíssima! Sem se contar, esse pra mim também é um dos looks preferidos. Que ela tá na Vogue. E aí, ela aparece com essa manga hiper bufante. Só uma lágrima aqui, ó. É assim que tá a mente do palhaço. As cores do Coringa, entendeu? De um jeito muito refinado. Nossa, eu amei muito. A manga faz até um sorriso aqui, ó. Gente, tem que ter imaginação, né? E aí, é um fenômeno também que eu acho que já saiu de controle, porque as plataformas também reconhecem. Quando o Chico Barney falou assim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é tranquilamente o melhor filme que eu já vi. A gente sabe que o Chico Barney tem dessa ironia, né? Então, assim, o fato do Twitter estar classificando isso com uma notícia sobre a Lady Gaga... Urgh! Their Mind! Their Mind! Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Lady Gaga revela que as protuberâncias em seu rosto são ossos. Abre aspas. Eles não são próteses. São meus ossos, amore. Amore, esses são meus ossos. Sempre estiveram dentro de mim, mas estive esperando pelo momento certo pra eu revelar ao universo quem eu realmente sou. Eles saem pra fora quando eu estou inspirada. É como se ela ficasse tão... tão oriçada que é como se ela brotasse ali o osso. E, gente, um alerta. Tem muita blogueira que realmente está ficando oufunda e não é mentira, é verdade. Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Lady Gaga confirma que seu primeiro perfume contém sangue e sêmen. Ai, eu amo esse vestido. Acho a coisa mais chique do mundo. Eu amo essa Gaga, né? Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Essa aqui me pegou um pouco porque com coisa séria eu não gosto de brincar. E aí a Gaga falou assim que ela tinha lúpus, mas ela não apresentava sintomas. Ah, there was a story about lupus or something. Do you have lupus? A pausa dramática. Minha família é genética. E é engraçado porque minha mãe me disse no outro dia que meus amigos estavam muito preocupados por mim porque eu estava falando sobre o fato que eu fui testada por lupus. E a verdade é que eu não mostro nenhum signos, nenhum síntomas de lupus, mas eu testei um borderline positivo para a doença. O que seria um borderline positive? Até mais para borderline, né? O diagnóstico. Mas seria tipo assim... Qualquer hora pode aparecer o lupus, hein? É como se eu falasse que eu sou milionário, mas eu ainda não apresento sintomas de alguém milionário, né? E aí ela fala que gente na família dela teve lupus. E sabe quem tinha lupus? A tia Joanne. Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Ela nunca conheceu essa tia porque a tia morreu 12 anos antes da Gaga nascer. Mas, mesmo assim, ela fez um álbum dedicado a essa tia. E mais, no encarte lá do álbum dela de estreia em 2008, The Fame, a Gaga colocou um poema que a tia dela escreveu. E aí, em fevereiro de 2012, os pais da Gaga, o Joe e a Cynthia Germanotta, eles abriram um restaurante italiano chamado Joanne's Trattoria, em Nova York. E em outubro de 2016, a Lady Gaga e o pai dela fizeram uma tatuagem com a data de morte da Joanne. Entendi o impacto da Joanne na família, mas de quem conheceu ela, né? E pior de tudo é que a Gaga já falou que ela acredita ser uma reencarnação da Joanne. E pior que ela citou um poema que a tia escreveu, mas que, na verdade, foi outro ator. E aí, quando saiu o documentário dela, ela até falou isso, falou assim, nossa, lindo poema da minha tia. Na verdade, ela só passou a limpar esse poema porque era de outra pessoa. Mas ela não respondeu isso na hora. Então, assim, foi uma das poucas vezes que a Gaga assumiu a fanfic dela. Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! E ela também falou que teve uma época que ela parou de fumar, que ela falou que viu Jesus Cristo. Lady Gaga diz que é perseguida por fantasma em sua turnê. Mal sabia ela que era o fantasma da Patricia Reggiani, tentando dar um spoiler do que aconteceria anos depois. Gente, 2010, a Gaga tava, assim, fanfiqueira, né? Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! Um momento que eu gosto muito é que, assim, a Gaga não é a única fanfiqueira da indústria, né? Já falei aqui das mentiras da Cisa. E aí, eu achei muito emblemático a Cisa fingindo estar precisando de muleta. Ela sobe no palco pra receber o prêmio. Quem tá lá ajudando uma mentirosa apoia a outra, né? É a Gaga. Vou falar em Grammy, gente. Eu não sei se você lembra, mas a Gaga uma vez falou que ela ficou três dias. Três dias. No ovo que ela chegou no tapete vermelho do Grammy. E ela falou que ela só ficou três dias porque a temperatura era controlada. Não passou calor. Eu achei emblemático. Sinto falta de estrelas do pop que fazem essas excentricidades. E o melhor é que tem uma hora que o ovo passa e tá a Gaga assim, ó, alisando lá de dentro. Gente, que momento. Aqui, ó. A Mímica. A Pierrosinha. Realmente, gente. Ó, melhor indicação pro papel da Arlequina. Que mentira, Renata! Ah, mentira! Não, mentira! Mentira! E aí, em 2011, ela deu uma entrevista pro The Guardian falando que ela sofreu bullying na escola. Mas não é qualquer bullying. Eu não era uma pessoa dura. Eu sou excêntrica, falante, audaciosa e teatral. E costumava ser provocada. Fui jogada em uma lata de lixo na esquina de uma rua uma vez por alguns garotos que estavam saindo com garotas da minha classe. Eu me senti inútil, envergonhada, mortificada. Eu tinha 14 anos. Três garotos me colocaram lá. E as garotas estavam rindo quando fizeram isso. Sem se contar que tinha palavrões escritos em todo o meu armário na escola. E todos os outros eram bonitos e limpos. Eles me beliscavam nos corredores e me chamavam de vagabunda. Vagabunda! Não é direto de um filme. Ela vive esse filme. Sem se contar também que esse bullying aconteceu parece que na faculdade. Porque criaram um grupo no Facebook falando assim, Stephanie Germanotta You will never be famous. Essa página ainda está no ar sim se você for procurar mas continua sendo mentira porque os fãs criaram essa página e falaram assim, basicamente o motivo para criar essa página é por ironia. nós estamos cientes que havia algum tipo de declaração sobre isso feita pela Gaga sobre um grupo mas a origem desse grupo é incerta se ele existe ou não. E gente, o importante é se eu sentar a Fique e ajudar a mamãe monstra a manter essa fique viva. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Eu assisti a queda das torres gêmeas eu estava na escola e pude vê-las caindo do teatro de minha escola. Naquele momento fiquei abraçada com todos os meus colegas de classe não, porque realmente né, é um momento assim, super bonito e dramático. Lembro de onde estava, do que eu fiz exatamente em cada momento e do cheiro de tudo que envolveu o atentado. Eu gostei que nem o R7 comprou essa Fique da Gaga porque eu falo assim, ela é conhecida por contar histórias que são impossíveis de terem acontecido. Um dos casos mais célebres é que ela afirma ter visto o atentado de 11 de setembro. Gente, se eu tivesse visto esse atentado eu ia correr o máximo que dava pra me proteger. Fizeram uma baita investigação que fala que ela estudou no convento do sagrado coração e aí a distância entre essa escola e o World Trade Center era de 10 quilômetros e é um fato conhecido do olho humano que a gente só consegue enxergar a 5 quilômetros no horizonte e pra ir da escola que ela trabalhava até o local do atentado uma pessoa demoraria duas horas a pé pra percorrer esse caminho e de carro o percurso demoraria mais de 30 minutos gente 10 quilômetros é muita coisa pra Lady Gaga assistir abraçada com os amigos tipo assim não é um pôr do sol é uma tragédia ela fala que as pessoas não levavam ela a sério quando ela tinha 14 anos um ano antes tá de ela assistir a Torre Gêmeas caírem porque ela era garçonete e ela praticava o discurso de aceitação do Oscar dela gente maluca pode ter 100 pessoas numa sala em 99 não acreditar em você mas Gaga basta uma pessoa 48 horas de silêncio pela morte de Amy Winehouse essa aqui foi em 2011 fiquei tão devastada e triste não consegui falar por 48 horas seguidas de tão triste que estava que bom né não soltou mais nenhuma ai que ruim acho que a coisa mais triste é como a mídia distorce as coisas é tipo o que podemos aprender com a morte da Amy nada né fia que discurso de coach é esse sabe Gaga nem tudo é sobre você eu não acho que Amy tinha que aprender alguma lição eu acho que o mundo tinha que aprender como ser mais gentil com as celebridades todo mundo foi tão cruel com ela tudo que eu sabia sobre Amy era que era uma mulher muito simpática e gentil ela bem a minha gofa assim eu amo a minha avó eu amo minha avó esse aqui também me quebra muito e isso era num papo com várias outras atrizes e gente as reações são impagáveis vocês vão ficar bêbadas? que mentira Renata é mentira não mentira mentira sem se contar que ela foi mais Elon Musk que o próprio Elon Musk quando ela disse que ia fazer um show no espaço pro arte pop que ela iria decolar na nave Space Ship 2 durante o festival high tech Zero G Colony no novo Mexico e segundo ela ela ia treinar um mês porque né precisa de um treinamento vocal por causa da atmosfera e ela ia apresentar apenas uma música um mês pra se preparar pra uma música o ápice pra mim é na divulgação de Casa Gucci ela falou que ela escreveu uma biografia de 80 páginas pra se conectar com a personagem Patrizia Reggiani falou vamos assistir foi assim gente eu escrevi umas 80 páginas perceba a maquiagem bem Donatella Versace né bem italiana a repórter tipo eu não acredito que ela tá falando isso e essa não foi a menor das fixas a Gaga falou que é mais cansativo sair do personagem do que manter o personagem o tempo inteiro aí a repórter pergunta assim como foi se preparar pra esse papel e aí ela conta que abre aspas ela viveu ela viveu com a Patrizia por um ano e meio ela falou com sotaque por nove meses metade desse tempo e ela nunca saiu do personagem ela ficou com esse personagem até a ideia de conhecer Patrizia Gucci uma vez que a vi em suas entrevistas pensei isso certamente seria uma má ideia porque ela teria uma agenda uma missão e iria querer que eu contasse a história de uma maneira que ela quer que seja contada ou seja a Patrizia ia intoxicar o processo de preparação da Gaga nem a Salma Hayek sustenta a cara da Salma a cara da Salma a cara da Salma e eu deixei tudo que não e então eu coloquei todas as ruas com uma biografia que eu fiz mas eu vivi dessa forma por essencial nove meses porque eu fiz seis meses com todo respeito no último dia de gravação eu estava na sacada de meu apartamento em Roma e estava escutando Tim Martin cantando o mambo italiano estava fumando eu era Patrizia mas eu sabia que tinha que dizer adeus para ela uma grande quantidade de moscas ficou me seguindo e eu comecei a acreditar que ela Patrizia as enviou eu estava pronta para deixá-la para trás meu Deus meu Deus eu fui acompanhada por uma enfermeira psiquiátrica no final das filmagens eu meio que senti que tinha que fazer isso isso porque eu sempre fui Patrizia sempre falei com meu sotaque e mesmo que eu estivesse falando sobre coisas que não estavam relacionadas ao filme eu não estava fingindo que Maurício estava esperando por mim lá embaixo eu ainda estava vivendo minha vida eu apenas vivi como ela ela falou gente que no final o Adam Driver e o Ridley Scott precisaram exorcizar a Patrizia do corpo dela só para que ela conseguisse sair do personagem depois que as gravações terminaram além disso ela falou que teve sensações de ter assassinado o próprio marido abre aspas eu dirigi por onde Maurício foi baleado e senti um aperto no estômago porque eu estava tão no meu personagem pensei o que foi que eu fiz que mentira Renata mentira não mentira mentira recentemente teve uma fanfic dela também que ela por pura e livre espontânea vontade falou que não era de bom tom desmentir porque ela não desmentiu o boato de que ela era transgênero eu pra mim chegou quase no telefone sem fio que ela era um termo que se usava na época hermafrodita e eu acreditei não tinha como pesquisar mas eu imaginava o que era a gaga ser hermafrodita ela diz assim eu não me senti prejudicada por essa mentira então pensei e se uma criança que está sendo chamada de trans ouvir isso e achar que eu uma pessoa famosa ficaria envergonhada ela mentiu mentiu mas ela também militou em cima da mentira que mentira Renata a mentira não mentira mentira e a maior mentira de todas pra mim é o fato dela falar que telefone teria uma continuação mas não só isso ela falou que se arrepende de ter gravado telefone gaga você atuou nesse clipe e você vem falar que você odiou essa música eu fico pensando gente que assim agora que ela acessou a mente do palhaço com a Arlequina será que a gente vai ter de volta a gaga maluca eu já falei disso aqui anteriormente que a gaga maluca não volta mais não adianta mas agora tivemos um plot twist ela acessando a mente do palhaço da palhaça eu quero saber se ficou faltando alguma fica aqui da gaga porque quero me retratar se estiver faltando quero saber qual das fix é a maior das fix muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném e é para o Deus e para os gays e é para o Deus e é para o Deus e é para o Deus